Mulher ficou ferida, ela foi atropelada por um carro desgovernado. No momento do acidente, o motorista estaria sendo perseguido. Deixa eu ver. É o tipo de homem dirigente desgovernado, que matou três pessoas. A minha filha foi para o hospital, não sei como o cara está, vou lá onde ela estiver. Desespero de uma mãe que viu a própria filha ser atropelada e, por pouco, também não se tornou vítima do grave acidente. O motorista seguia pela Avenida das Torres quando perdeu o controle da direção e acabou atropelando a mulher. Para a nossa equipe, ele alegou que fugia do enteado, que estava logo atrás com outro veículo e queria matá-lo. Eu estava arrumando meu carro lá em casa, ele passou e falou assim, hoje ainda, de hoje você não passa, hoje eu vou encher sua cara de bala. Aí eu peguei e falei assim, por favor, me perdoa. Aí eu falei, por favor, me perdoa. Ele falou assim, não, você vai morrer agora. Depois do atropelamento, o carro só parou ao bater nessa torre. No Parabrisas, as marcas do atropelamento. A frente do veículo ficou completamente destruída. Para complicar ainda mais essa história, o motorista não tem carteira de habilitação e faz uso de tornozeleira eletrônica por lá atrás, ter desrespeitado uma medida protetiva contra a ex-mulher. Mas a briga com o enteado também é antiga. Em 2020, os dois já haviam se desentendido. Eu não podia ir a 200 metros, se aproximar. Mas aí, como nós temos uma filha, ela ligava para mim e eu levava o dinheiro para ela. Ela levava o dinheiro, levava compras em casa, eu vinha buscar ela a 500 metros, nós íamos andar, nós íamos namorar, porque somos casados. Aí depois eu deixava ela de volta e ia para o meu emprego. Depois de socorrida no local do acidente, a vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital. Então vamos lá, um cidadão que já responde a processo. Tornozeleira eletrônica, descumpriu a ordem judicial de aproximação com relação à ex-esposa que ele diz. Nós éramos marido e mulher, nós namorávamos, engraçadinho ele, né? Se vocês namoravam, por que havia medida protetiva contra você, cidadão? Me explica essa. Por que dirigia sem habilitação? O fato é o seguinte, o fato é o seguinte, você não é flor que se cheira, não. Você não é flor que se cheira, senão não tinha ordem judicial contra você. Agora, uma inocente corre o risco de perder a vida por conta da sua atitude. Está bonito para você agora? Você está feliz? Como é que você está? Está tranquilinho da cabeça? Servir uma beija, né? Isso mesmo. Essa é a mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.